É no campo da vida que se esconde um tesouro Vale mais que um ouro, mais que a prata que brilha É presente de Deus, é o céu já aqui O amor mora ali, se chama família Como é bom ter a minha família, como é bom Vale a pena vender tudo, mas para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro, que é puro dom É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar Até mesmo o céu desejou ser família Para que a família desejasse ser céu Nela se faz a paz, não ouvir, não falar E na arte de amar, o amargor vira mel Como é bom ter a minha família, como é bom Vale a pena vender tudo, mas para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro, que é puro dom É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar